Olá, Caio Pimenta, Renildo Rodrigues. Hoje a gente vai falar sobre O Homem de Aço, o novo filme de Superman. Renildo, você gostou do termo? Como é que é isso aí que você falou? Não, eu achei até bom, só que o filme tem um problema. Até a primeira metade do filme, uma cena lá que o Superman tem que se entregar para o vilão, o Zod. O filme vai bem, ele desenvolve bem a parte da infância do personagem, mostra bem a parte dele tentando se adaptar à vida na Terra, criar uma relação legal com a família, mas dessa parte em diante, começa uma torre de correria, pancadaria. O filme se perde, eu até concordo realmente. Eu não acho nem que ele explora tão bem o começo, não. Eu acho que são muitas vertentes que o filme quer pegar, por exemplo, a questão da Lois, a questão dele se encontrar e salvar a humanidade. Eu acho que o filme se perde muito em todas as vertentes que ele tenta fazer. Mas até ali não é um filme tão ruim, não é irritante, não é chato, não. Mas quando começa a pancadaria, que é justamente aquele período que você pensa, poxa, agora vai ser um grande filme, que vai juntar os dramas com a cena de ação, o filme só se preocupa com a ação. Tanto é que a cena final é uma coisa que quebra a cidade inteira, quebra a metrópolis inteira e você fica assim agoniado. É praticamente uma hora de filme, é só quebradeira e a história não se desenvolve. Quando se desenvolve é muito pouco, é um... Não, eu acho que é lamentável, porque a gente vê que o diretor tinha potenciado para fazer um grande filme e em certos momentos ele chega até a insinuar que tu vai ver um negócio muito bom pela frente. Só que ele tem aquela coisa de querer fazer uma cena tão impressionante, tão poderosa, que bota tanta coisa na tela que a partir de certo momento você já não liga. Aquilo não te causa mais emoção nenhuma. E não causa porque eu acho que você não tem um elo tão grande com os personagens. Eu falo assim, por exemplo, o romance dele com a Lois não empolga. A relação dele com a mãe também não chega a me empolgar tanto. O Zod, na minha visão pelo menos, não é um grande vilão. Não é um grande vilão. A gente estava até comentando antes da gente gravar, você lembrou aqui o Coringa, o Octopus 2, o Magneto do X-Men, que são grandes vilões. O Zod nem tanto. Eu acho que a atuação às vezes do Michael Shannon é meio caricato e tudo mais. O que eu acho que consegue trabalhar bem no filme, e são poucos momentos. A relação do Russell Crowe sendo meio que uma mente ali brilhante, uma mente que ajuda, orienta, dá um norte ao Clark Kent, e o pai dele traz uma humanidade legal que é vivida pelo Kevin Costner. Mas isso é um filme meio frio. Eu não sei. Você achou isso? Inclusive, eu achei, achei. Eu acho até que ele não aproveita o livro que tem. A Amy Adams, que é uma atriz ótima, dá para ter feito um ótimo casal com o Henry Cavill, que faz o Super Homem, tipo, é uma relação que só é tangenciada, não é bem desenvolvida. Agora, eu queria só saber uma coisa. Você te incomodou aquela relação de Jesus Cristo? Porque aquilo me incomodou em alguns momentos. Eu acho até que faz sentido, mas tem alguma forçação de barras exageradas. A ideia é boa, só que o diretor matela tanto isso. Poxa, é como se a gente já não soubesse. Ele precisa abrir o braço para poder mostrar que é Jesus. Ele precisa sentar na frente de um vitral de Cristo. E dizer o tempo todo que ele tem 33 anos. Eu acho que isso é exagerado. Isso é forço, cara. Em vez de ser uma coisa natural. Como acontece no começo do filme, quando ele vem para a Terra, como um ser de outro mundo, de um divino até, para tentar dar uma esperança à humanidade e tal. Mas aí não. Aí começa aquela imagem, no final do filme já, quando ele abre os braços, 33 anos, enfim. Isso força um pouco. É uma coisa até um pouco comum. Um defeito que incomoda nos últimos filmes de ação, é essa ambição de medidas. Querer fazer tanta coisa que acaba nem mandando saindo direito. Pois é. É isso. A gente avalia como regular. É isso, né? Regular. É um filme que não é horrível, como o primeiro, aquele do Brandon Ruff. Também não chega nos pés do Christopher Reeve. É um filme ok, né? É um filme bom. E eu acho que pode melhorar. Alguns ajustes dá para melhorar, né? Quem gosta de pancadaria, deve achar um abraço. Porque isso aí tem de fora. Beleza. A gente fica por aqui. Até o próximo videocat. Muito obrigado. Até lá. Tchau. Tchau.